Música Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mostrando mais um vídeo no canal E hoje gente, organização, quem gosta aí da organização gente Então já comenta aqui E aí já coloquei café na mesa, os meninos, cada um toma seu cafezinho Porque gente, eles acordam diferente, né? Acordam um, depois o outro e aí sucessivamente Então eu tô tomando meu café porque tenho casa pra organizar, menina Hum, todo dia gente, a gente faz as coisas todos os dias Tem coisas pra fazer, não é verdade? E aí gente, essa margarina que eu tô comendo Eu multipliquei ela gente e fiz ela ficar mais levinha Vai o vídeo ainda, não sei se eu coloco nesse canal ou no outro Mas eu vou colocar um vídeo bem legal pra vocês Pra sua margarina ficar mais leve, tá gente? Vem comigo, vamos pra organização da casa Gente, vamos se animar a cuidar Vamos se animar a limpar a nossa casinha Deixar nosso celular organizado Hoje eu vou organizar a cozinha com vocês E também vou organizar aí a sala, gente Deixar tudo limpinho, né? Tá se aproximando final de semana E eu gosto de ter rotina na semana Pra quando for final de semana Não ter tanto estresse com casas Não ter tanto estresse com casas Não ter tanto estresse com casas E olha só galera, já tô usando aí A minha pasta caseira que eu fiz Tá lá no outro canal o vídeo Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá gente? Nos primeiros comentários vai tá o link Olha só gente, olha o brilho que vai ficar o fogão Veja o brilho que ficou aí no meu bule de inox Gente, com poucos ingredientes Ingredientes que você tem em casa Com duas barrinhas eu fiz quatro potes Esses potes que estão aí, ó, tá vendo? Na pia são as pastas Aí eu dei duas pastas pra minha mãe Fiquei com duas, né? E olha só gente, muito legal, viu? Muito legal Vocês veem lá o vídeo e façam Vocês vão se apaixonar Além de multiplicar aí o seu sabão, né fia? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Gente, olha o brilho desse fogão, galera Eu só usei a minha pasta E eu usei bombrilho, gente Porque meu fogão já é velhinho, tá? Se o seu fogão for novo Use só a parte amarela da sua bucha, tá bom? Mas olha só, gente O brilho que deu Até uns queimadinhos que tinha aí nesse fogão saiu E agora vamos limpar e faxinar aqui a sala, galera Eu sempre gosto, gente De passar um multiuso aí nesse armáriozinho Mesmo que seja velhinho, gente Mas a gente tem que cuidar com amor, né, galera? É o que a gente tem E é o que eu digo Pode ser simples Mas quando você cuida com amor A gratidão enche, né? Seu coração enche de gratidão E fica tudo mais tranquilo, gente Porque quando você fica pensando Ah, eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Ah, fulano tem isso Tem aquilo E eu não tenho Você acaba ficando perturbada, gente Sem paz no coração E sem amor pelas coisas que você tem Então não pense dessa forma Pense é o que eu tenho Eu vou cuidar Até um dia que eu tiver Algo melhor É assim que eu penso, gente É assim que eu faço todos os dias Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto E eu sei que tem bonitas que me seguem aqui e não me seguem lá no outro canal Gente, eu tô fazendo vídeo das minhas tapawares a pedido das inscritas de lá Se vocês quiserem que eu traga aqui também, é só você falar aqui que eu trago aqui também Me deixem sugestões de vídeo de dona de casa, gente, tá? Que esteja dentro das minhas possibilidades pra fazer pra vocês Porque eu praticamente vivo dentro de casa, gente Eu não saio muito, então eu não tenho assim muita ideia de vídeo pra fazer É mais rotina, alguma receita, né? Porque é o que eu vivo, né, gente? E tem muitas meninas que vivem assim também, só dentro de casa Então por isso que eu gravo muito faxina, gente Porque é o que eu faço no meu dia a dia, sabe? Eu fiz o vídeo também, gente, eu faxina no meu quarto Eu vou postar pra vocês, espero que vocês gostem também E é isso, gente, o meu dia a dia que eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou postar pra vocês, gente, eu vou postar pra vocês Eu vou postar pra vocês, gente, eu vou postar pra vocês Olha só, gente, a faxininha de hoje já tá quase completa Dá um oi, Samuel Oi, Mário Olha, Kiara morrendo de sono Ela roda a casa todinha pra dormir, gente Daqui a pouco eu tava em outro lugar dormindo Tirei pó das coisas Tirei pó de tudo aqui, ó Tirei pó até da televisão também Tô usando esse Plilux aqui E ali, ó Tem roupa pra recolher, tá vendo? E a varada tá bem limpinha também Aí aqui, gente, ó Limpei toda a mesa Limpei as cadeiras, coloquei em cima da mesa E olha só, gente, o fogão Como tá limpinho, gente, com a minha pasta Menina, só usei a pasta, gente Ó, e eu sempre guardo assim, galera Coloco um pouquinho de água Aí coloco o bombril Por quê? Porque a pasta não vai ressecar E o bombril não vai enferrujar Tá? Então sempre guardo assim Aí reguei minha jiboia Que fica ali em cima Né? E olha só Guardei a louça E deixei aqui As panelas que eu ariei, gente Vou até tirar o flash Que é pra vocês verem, ó Tirei o flash Gente, eu ariei essas panelas Claro, ficou alguma outra coisinha aqui, ó Que eu não ariei direitinho, sabe? Eu só fiz mesmo pra fazer o vídeo Mas, gente, olha isso Olha o brilho disso Olha só Olha essa panela Tava horrível Olha isso, gente Aí com o produtinho Que você tem em casa, galera Claro que precisa Uma mão bem pesada aqui, né, gente? Eu só fiz dar um tratinho nelas Mas, gente, ela tava muito suja, né? E olha o brilho, ó Então o vídeo tá aí, tá, gente? Pra vocês verem Olha isso Nossa Eu amei, gente Eu já fiz outra pasta, né? Tem até aqui no canal também E também é muito boa, tá? E eu vou fazer outra, gente Com sabão em pó Pra vocês, tá? Para arear nossas panelas Pra gente não comprar mais Aqueles produtos abrasivos No mercado Viu, gente? Aguardem Aí Só terminando aqui da organização mesmo As minhas de boia aqui, ó E é isso E tá sendo assim, gente Os nossos dias, né? Mais dentro de casa É férias As meninas assistem Jogam um dominózinho E eu fico gravando Os meus vídeos, gente Então O meu dia a dia é esse E agora Eu tô fazendo um macarrãozinho Com carne moída Pra gente almoçar E aí Eu já tô preparando a carne moída, gente Ó E é isso, gente Casinha arrumada Cozinha organizada Vou guardar essa louça Olha aí Tudo no seu devido lugar Tudo limpinho e organizado Gente, compartilha os meus vídeos Tá bom? Me ajuda a nós crescer aqui no canal Beijo Tchau 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 Tchau